Música Aí pra cima na marcação, cruzamento, casa grande, cabeça, gol! Tá duro o Zico, e o Luiz estranha com ele, e o Zico encarou, fechou o tempo ali pelo meio, aí vem o Brasil de novo Leandro, Zico se mexe pelo meio, a enfiada de bola é pra ele, botou na frente, bateu bonito, gol! O assistente já está avisando pra que os jogadores que estão no banco de reservas não se manifestem durante o jogo. Alto, passamos dos 5 minutos, neste primeiro tempo vem bola da área brasileira, gol! Do Paraguai, Paredes! Roberto Carlos tocou, olha o gol! Gol! O que me preocupa é jogando isso em termos de futuro, o Brasil precisa melhorar, e de repente, poderia inclusive o Paraguai ter feito a diferença. Olha o Paraguai chegou, gol! Do Paraguai! Vai terminar o jogo, ergueu o braço, Jorge Larrionda! Paraguai, World Cup champs, went in, 8 points from 2 wins, 2 draws, while Paraguai were a point and place ahead in 2nd. And no, we're not in black. Someone forgot to pay the power bill at the stadium. The lights went off, so Ronaldo and company left a wanderer in the dark while they passed around the hat to pay the bill. It took 30 minutes for power to be restored. Yeah, neither team very impressed by the other end. Jorge Santa Cruz finds himself with space, fires on Dita, but he makes the stop, Bayern Munich striker getting the fans, a little excited there, Ronaldinho. César de Caeser Vida, el delantero de las Águilas de la América. Es el 2 a 0. Para Paraguai, con el segundo en eliminatorias para este muy buen definidor, Salvador Cabañas. Había notado ya la agonía, que no viene desde la mirada.